Resista aí, resista aí! Chegou a juventude hoje Resulta! Estamos aqui no montado apresentando mais uma juventude hoje Ela chorava, me lamentava Vou ter perdido o amor que posso amarrar Tá ficando bonito! Chama mais um pra virada! Chama mais um! É bonito! Ô moça, na moradeira Tá na sorteira, ambos pássaros cantavam Ô moça, na moradeira Tá na sorteira, ambos pássaros cantavam